Música Indimo atribui certificado para o Centro de Formação Profissional Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão de Obra Instituto Público atribui certificado para o Centro de Formação Profissional Instituto Público atribui certificado para o formador Cira Diretora Executiva Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão de Obra Isabel Fernandes de Lima, Teten, atribui certificado para o Centro de Formação Instituto Público atribui certificado para o formador Cira Instituto Público atribui certificado para o formador Cira para preparar recurso em Rai Laran A contribuição de licença operacional vai ser entre o Sira e a Bema, a cara que operacionaliza no centro e no território da Né. Portanto, se ela for em a rua, se ela tem que retar licença, se ela, pronto, resiste ao índimo e ao sistema da Bema que ia, a torna, se ela for licença para a operacionalização na Né. Segundo, a acritação institucional, a acritação institucional, também aprende que tem os valores de licença operacional, e depois, a acritação programática. A acritação programática era Né, ligado com competências e a qualificação em Sira e a Bema que resiste ao enquadramento de qualificação nacional. Né, Bema, se a Bema que a cara usa qualificação em Sira e a Bema que aprovado o curso índimo, é que a gente tem que aplicar e preencher procedimentos máximos, criterios máximos na Bema que ia, se ela for a acritação programática. A Secretaria de Estado de Formação Profesional no Emprego, o Centro de Formação Sira Né B, a operacionalização, precisamos avaliar o índimo, que garantia a qualidade, que capacita a jovem Sira, ou seja, MNB Profesional, que precisamos formar o Centro de Hira. O Centro de Formação Sira Né Bema que a Ohing e a Bema que a Acompanha, o Centro de Formação Sira Né Bema que a Acritação, o Centro Registrado, o Centro Comunitário, e já temos a avaliação do curso índimo, que é um certificado que a gente tem que fazer uma licença para a operação, se é uma clabele. Então, Itatâne que a Itabó de Serra ohing e a Acompanha, o Centro de Hira e a Ane Bema que a Ame mais qualificada, a Ane são Centro de Hira, Centro de Hira, Centro de Senai Becora, e a Ane, o Centro de Hira e Ane Bema que a Ane acritação. Agora, o Centro de Hira e Ane Bema que a Ane são, por exemplo, O Centro de Formação Profissional deve ter licença operacional, acreditação institucional e programatização. O Centro de Formação Profissional deve ter licença operacional, acreditação institucional e programatização.